Música Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje conversando com a psicóloga Renata Toscano e conversando sobre paternidade, pois é. Olha gente, mas tem muito homem que tá aí fazendo bonito, cuidando bem dos seus filhos e sozinho, viu? Não dizem que aquela mulher cuidou sozinha do filho e tal, pois é, tem homens também se dedicando bastante. Os homens podem sim cuidar dos seus filhos sozinhos ou então com menor participação da mulher, da mãe, da figura materna. A gente sabe que é importante a figura dos dois, a presença dos dois, mas enfim, às vezes não é tão possível. E aí Renata, quais são as principais dificuldades que esses pais que vivem com seus filhos, educam seus filhos com menos participação da figura materna enfrentam? Quais são as dificuldades? A maior dificuldade é a social, né? Porque infelizmente a nossa cultura ainda é patriarcal, as pessoas ainda acreditam que a mulher é o centro da família, né? É a mãe, é a que cuida, é a que acalenta, é a que acolhe e é muito difícil, até pra nós mesmo, pra mim, pra vocês, a gente parar pra refletir. E a figura paterna trazendo, suprindo a afetividade dentro da família, a gente tenta buscar na nossa cabeça e a gente dá um trabalho pensar sobre isso. Então, porque é algo cultural, né? A nossa cultura, infelizmente ainda, né? Acha que o homem, ele não tem essa capacidade ou essa habilidade pra desenvolver afeto dentro de uma família. Então, a maior dificuldade é essa, é o preconceito que a sociedade impõe, de achar que o homem, ele não tem habilidade, muitas vezes, como o vídeo colocou, né? Pra cozinhar, pra educar, pra amar, pra conversar com uma filha sobre sexo, sobre menstruação, né? O homem, ele pode, ele deve, né? Onde é que tem escrito? Onde é que tem escrito dizendo que determinadas tarefas é da mãe? Não existe, não existe delimitação dentro do papel materno e paterno, né? Na verdade, a própria mulher, ela ganhou esse espaço e a sociedade, de uma certa forma, aceitou. Então, quando esse homem, ele tenta, né? Por necessidade, no caso de uma separação, ou até mesmo quando essa mulher, ela é muito dinâmica, muito proativa e tem uma necessidade de buscar um trabalho fora, né? No mercado de trabalho, muitas vezes, esse homem, ele precisa suprir toda essa carência, toda essa lacuna que a família, que deixa na família, que essa mulher ausente deixa na família. E esse homem, ele é capaz, Mirna, ele é capaz de transmitir afetividade, de cuidados, né? Então, assim, o maior problema, a maior dificuldade, de fato, é o social. E segundo, é lidar com estereótipos, né? Também impostos pela sociedade, onde esse homem, existem tabus, onde esse homem não pode falar de sexo ou de sexualidade. É mais difícil pro homem criar uma filha mulher sozinho, que criar um filho homem sozinho? É, é mais difícil culturalmente falando. Mas se ele tiver o interesse, ele pode buscar. Ele pode buscar mecanismos, meios, ajuda, pra poder dar conta disso, né? Eu conheço casos de homens que criaram filhas, né? Pequenas e passaram por um processo de menstruação, e o pai é que vai na farmácia comprar o absorvente, o pai é que leva a filha a ginecologista. Então, não existe, não existe essa delimitação, né? É algo imposto pela sociedade que, diante de tantas evoluções e transformações sociais, sociais, nós precisamos também, aos poucos, ir mudando a nossa mentalidade em relação à paternidade. Hoje, Renata, você que está em consultório, no dia a dia, convivendo bastante com crianças, né? Principalmente com esses pais, os pais dessas crianças. O que é que você observa? A sociedade realmente está evoluindo? A cabeça está abendo um pouco mais? Está permitindo que a figura paterna se manifeste mais? Você acha que a sociedade tem essa boa receptividade pra esses homens? Então, eu não posso generalizar e dizer de uma forma precisa que a grande maioria está ganhando seu espaço, né? Mas eu vejo um desempenho, um alto desempenho de muitos desses pais, né? De levar o filho ao consultório, de buscar a participação na escola, em reuniões de pais na escola. É muito comum esses pais estarem mais participativos no desenvolvimento infantil dos seus filhos, né? E trabalhando também com textos e assuntos e temáticas que antes eram exclusivos da mãe, né? Por exemplo, se você for... Eu falo por mim ao ponto de fazer as visitas. Quando eu faço as visitas nas escolas dos meus pacientes, geralmente eu escuto, atualmente, né? Que o pai vai ou a mãe vai ou ambos vão juntos. Há anos atrás era muito comum, ah, mas só a mãe vem. Então, eu venho percebendo que o pai, ele está buscando mais o envolvimento com a família e com os filhos. Aí a gente pode atrelar inúmeros fatores, né? A necessidade de uma mãe ausente, processos de divórcio, de separação, mãe que trabalha fora, e esse pai, ele precisa, porque se ele não for, quem é que vai? Então, às vezes, muitas vezes, quando a mãe falece, né? A mãe morre e o pai, ele tem que dar conta, né? Dessas obrigações maternas e ele dá. Quando ele quer, é como eu falei, ele precisa trazer à consciência a responsabilidade, né? E buscar supri-la, né? Através de, se ele não dá conta, busca alguns mecanismos de apoio, de ajuda e consegue. Mas, assim, a sociedade, como eu falei, aos poucos, as transformações sociais, elas vêm acontecendo, a configuração familiar vem mudando, né? Os pais, eles vêm ganhando espaço dentro da família cada dia mais. muitas responsabilidades que antes eram delegadas apenas às mulheres. Hoje, a gente vê que o pai, ele vem desempenhando e desempenhando bem, né? A gente tira, porque existe ainda o nosso preconceito feminino. A gente fala que a gente vive numa sociedade patriarcal e machista, mas a própria mulher, ela também tem preconceitos em relação ao homem. Ah, você não vai trocar a fralda bem trocada. Ah, você não vai saber dar o banho, porque a mulher, ela super protege. Mas, e por que não ensinar? Né? Então, o pai, ele precisa participar depois que a criança nasce. Vem observar eu trocar a fralda, né? Olha como higieniza, como limpa. E, a partir daí, o vínculo afetivo entre o filho e o pai vai se tornando mais intenso. E aí, ele vai vendo que aquela criaturazinha pequenininha já reconhece o timbre da voz, já reconhece o cheiro dele e, a cada dia mais, esse vínculo paterno vai se tornando mais forte. Pois é, Renata, a gente falou bastante sobre o papel do pai na criação de um filho, da presença do pai na criação de um filho, mas e o contrário? Qual é o prejuízo que essa criança sofre ao ter um pai ausente? Os prejuízos são inúmeros, né? Inicialmente, nós não podemos delimitar um prejuízo a curto prazo. O prejuízo, geralmente, ele é a longo prazo. Mas, uma criança que tem ausência paterna, geralmente é uma criança insegura, é uma criança, independente do sexo, sem referencial de homem, né? E, além do mais, o próprio desenvolvimento, né? Porque o homem, ele chega, o pai, ele chega pra quebrar o desapego, pra trazer o desapego da criança, do filho com a mãe. E, em seguida, ele é o primeiro ser, porque a mãe, ela é a extensão do corpo da criança, ele é o primeiro ser humano que a criança tem contato, que não é a mãe, né? Depois, vem os avós, vem os tios, vem os primos e por aí vai. Mas, diante disso, Mirna, o que é que acontece? Esse pai, ele tá introduzindo essa criança no mundo social, através da relação dele. Então, se não houvesse relacionamento de filho com o pai, possivelmente, os prejuízos sociais, né? Psicoafetivos, o desenvolvimento cognitivo, social, educacional. Então, os danos, de fato, são inúmeros. A curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, é muito comum uma criança insegura, né? A criança, quando ela não tem a presença do pai, muitas vezes ela se questiona. Eu falo isso também por experiência clínica, né? Crianças que têm pais separados, eles se perguntam, né? Será que eu sou a culpada? Será que meu pai não me ama? Por que ele não tá presente? Por que ele não participa da minha vida? E até por que não me procura também. Por que não me procura? Porque o pai, pra o homem, pra criança, pro menino, é a influência masculina. Que educa, que disciplina, que participa do futebol. O menino olha pro pai, eu quero ser igual a ele, né? Então, é um processo de admiração, de respeito, de amor. E a menina olha pro pai dizendo, é o meu super-herói. Ele é quem vai me proteger. Ele é quem cuida de mim, né? Então, quando não há esse pai cuidador, essa figura paterna, né? Esse homem que delimita tudo isso pra essa criança, essa criança, ela cresce com muitas dúvidas, com muita insegurança, com muito medo, né? Com muita tristeza, com muita raiva. E todo esse processo gera angústia, gera sofrimento, gera ansiedade, depressão, né? Infantil, e aí, um ponto importante, a gente também não pode esquecer. O processo da infância entra na adolescência. E a adolescência, enquanto na infância se constrói a identidade, né? A personalidade desse futuro adulto, é na adolescência onde ela se firma. Então, sem essa presença paterna, como fica esse processo de autoafirmação, né? Essa, porque na adolescência, geralmente, nós também autoafirmamos a nossa identidade e, principalmente, a questão de gênero. Então, é ali onde você vai delimitar muitos processos, né? A níveis sexuais. E o pai, a figura paterna, vai, muitas vezes, contribuir para muitas escolhas. E a ausência paterna pode influenciar, pode, com certeza, em todo esse processo. Ok. Renata, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma conversa sempre muito produtiva com você. Que bom, que bom. Eu fico feliz. E o programa Primeiros Passos de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que tenha acrescentado um pouco mais a sua família, a sua relação a você que é pai, a sua relação com o seu filho. Espero que, de alguma forma, esse programa hoje possa ter melhorado ainda mais a sua convivência, você e o familiar. Eu vou ficando por aqui. A você, uma ótima semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.